É domingo e você merece comer muito bem no domingo, porque domingo é um dia especial. Vem pra cá, Restaurante do Nego, porque aqui tem os mais deliciosos pratos da culinária brasileira. Hoje tem marreco recheado, costela na brasa, massas, tem, olha, uma variedade incrível, tanto no buffet quente, quanto no buffet frio. Bom dia, Nego! Muito bom dia, Fabio Rogério. Sim, eu até, inclusive, se você conseguir provar todas as comidas aqui, porque são uma variedade muito grande, tá? Além dessas carnes feitas no espeto, na brasa, como você citou, né? Também temos o buffet com todas as comidas quentes, frios, saladas, etc., sobremesas. Você que já conhece o Restaurante do Nego, você sabe do que nós estamos falando, que aqui a comida é feita com muito amor, com muito carinho, mantendo a qualidade para manter você, cliente e amigo, contando, Rogério, também o serviço de eventos, temos vários ambientes para festas, né? Então, aqui você tem toda, assim, uma facilidade para fazer a sua festa, um orçamento sem compromisso, né? Contamos também com gerador de energia própria. E também levamos o seu evento até no seu lugar desejado, no seu quiosque, no seu salão de festa, no seu sítio, na sua chácara, no seu condomínio, enfim. E além dos teletrega, também pelo 34410800. Meu, muito obrigado e tenham um feliz 2020 a todos! Vem pra cá, vem pro Restaurante do Nego, porque aqui você tem ambiente climatizado, uma infinita variedade de pratos quentes e frios e muito mais. Aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem pra cá! Vem pra cá!